Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra, proprietária aqui da Pianíssimo Pianos. E eu tenho feito uma série de vídeos onde eu procuro proporcionar para vocês uma experiência de como se vocês estivessem aqui no nosso showroom. A linha de pianos Fritz Dober conta com cinco modelos. Aí no nosso YouTube, aqui no nosso canal, tem quase tudo. Estava faltando 116 e é o único que eu não tenho aqui. Então o que eu pensei em fazer? Levar vocês para continuar tendo essa experiência. Só que lá no showroom da maior fábrica de pianos da América Latina. Que é a própria fábrica Fritz Dober. E lá eu contei com uma surpresa. Ele estava lá gravando 116 para vocês. E o Carlos Bottura, um dos proprietários, veio fazer uma participação especial no nosso vídeo. Vocês vão ver a seguir. Então vem comigo conhecer esse piano que é um dos pianos mais vendidos. 116 da Fritz Dober. E aí E nesse vídeo eu vou apresentar o 116 da Fritz Dober. E olha só que honra. Estou aqui com o Carlos Bottura. E ele disse, gente, pode comprar com a Pianissimo Pianos que não tem preço melhor no Brasil. Não tem. Não tem, né Carlos? Entrega impecável, atendimento, então mais ainda. O cafezinho lá é bom. É o melhor café que tem no Brasil. Não tem igual, não vai achar em loja nenhum café igual. Nem preços e condições, nem aqui na fábrica. Nossos preços e condições assim é imbatível. Sim, imbatíveis. É, então. Vamos apresentar o piano? Pianissimo Pianos, 116. 116 da Fritz Dober. Totalmente europeu. Olha. Designer e projeto europeu. Esse piano já linha premium, né Carlos? Atendeu o mercado alemão por tantos anos. Olha, isso é uma informação legal, hein? Esse é o piano. Esse piano é maravilhoso. Ele já vem banqueta luxo. Tem amortecedor na tampa do teclado. O que mais? O metro e vinte e um já tem um grave bom. Um metro e vinte e um. Um metro e quinte e seis. Um metro e vinte e seis. Mas ele atinge o grave do cento e vinte e um também. Do cento e vinte e um. É tanto piano, Carlos. Tampo superior. Olha. Olha que lindo. Acabamento interno em madeira. Maravilhoso. Aqui não tem feltro. Olha que coisa linda. E o preto dele é mesclado. É preto com madeira. É mesclado. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra chamada. Vem. Vem pra pianista. Aí, ó. Vem pra pianista. Melhor peça do Brasil. Não tem? Muito bem. Vou pôr no meu YouTube, hein? Eu tô juntos. Ó lá. Vou pôr no meu YouTube, hein? Gente, vocês viram aí que a gente contou com a participação especialíssima do Carlos Bottura aqui nos nossos vídeos. E vamos embarcar aí na história do que ele contou sobre esse piano. Vocês viram que esse piano era produzido aqui pela Fritz Dober especialmente pro público europeu, pro público alemão. Então, além do que ele contou pra vocês, eu vou mostrar mais alguns detalhes aqui. A começar pelo acabamento aqui interno, ó. Ele é um piano que ele não tem feltro, tanto nesse acabamento em embuia, como no piano preto, que é um piano de duas cores. Que o Carlos até contou pra gente também aqui em off. Que era um... Essa brincadeira de cores era algo muito utilizado, né? Nos carros, como o BMW, por exemplo. Então, eles trouxeram isso pros pianos também. Esse preto com madeira, que é um dos pianos, inclusive, mais vendidos aqui da loja. Tem também o amortecedor. É um piano de 88 teclas. Três pedais, cordas cruzadas. Acompanha a banqueta linda, com porta-partituras. Deixa eu mostrar aqui, né, Gabriel? Olha que linda. Ela tem a regulagem de altura também. E esse piano a gente vai ter nesse acabamento de embuia alto brilho, nesse preto mesclado com madeira que eu falei pra vocês. E também no acabamento branco, laca branca, tá bom? Se você tem alguma dúvida, gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Deixa aqui as dúvidas nos comentários. E agora o Gabriel vai tocar pra vocês ouvirem a sonoridade desse piano de 1,16m de altura. E agora o Gabriel vai ter no canal. E aí